E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e dessa vez trouxemos o Thanos do Avengers Endgame da Minicô. Finalmente chegou o monstrão e nós vamos compartilhar com vocês as nossas impressões nesse review. Mas antes, já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos para essa embalagem. Então vamos lá galera, cara, essa embalagem segue o mesmo padrão das demais, a gente tem aqui Marvel Avengers Endgame, nome do personagem, tem uma janela que já dá para a gente ter uma noção da figura, logo da Minicô. Aqui na lateral nós temos um close da arte do Márcio 1, está aqui o Thanos bravíssimo, feroz. Aqui na parte de cima a gente tem essa arte completa, o concept da figura, demais, bem bacana o traço dele. Aqui no fundo, no verso da embalagem, nós temos toda a coleção, vai ter todas essas figuras no canal, então não percam. Aqui temos o Thanos, o Capitão América que já tem review, eu vou colocar aqui no card para vocês. Capitão Marvel, Iron Spider, Iron Man que já tem review também, vou colocar na descrição e no card. Aqui nós temos a Rescue, que é a Mark 49, a Resgate utilizada pela Pepper Potts. E o Thor, que também já tem review no canal, quem ainda não conferiu, dá uma conferida, eu vou colocar aqui no card e também na descrição. Mais embaixo nós temos informações aqui criado pela Iron Studios, o design é do Márcio 1 e da Kiaro Skuller. Aqui na lateral nós temos uma janelinha aqui para ver o personagem de perfil e aqui logo dos Avengers. Vamos abrir essa figura que eu estou super ansioso. Zingando aqui o lacre. O Thanos vem super protegido aqui no blister. Bacana. Gosto muito dessas proteções aqui da Minicore, a figura super bem protegida. Agora a gente vai tirar aqui o monstrão e na sequência a gente vai ver aqui detalhe por detalhe aqui do Thanos. Simbora galera, caraca, olha que demais o Thanos em mãos. É uma outra pegada, olha, muito bacana essa figura. Bem robusta, bem imponente. Começando pelo tamanho, né, ela é maior que as outras figuras. Vamos começar por essa base, né, que ela simula aquela batalha final do QG dos Vingadores, os rochedos, tudo detonado, tudo arrebentado aqui. Aqui nós temos os créditos, né, Minicore, Thanos, Iron Studios, Márcio 1, Kiaro Escuro. Cara bem bacana. A pintura da armadura dele também está bem bacana. Simulando, né, aquele dourado. Essa parte aqui da proteção é maleável. A lança dele eu achei um pouco frágil, né, ela é bem fina. Ela é um pouquinho maleável, então tem que tomar cuidado. Porque eu acredito que se você tocar nela com um pouco de força, colocar um pouco de pressão, ou até mesmo se bater num expositor em alguma outra peça, pode vir a quebrar, ter algum dano aqui na sua figura. Cara, mas muito bonita. Bem detalhada. A sainha também aqui da parte de trás é maleável. Cara, a armadura está sensacional, super detalhada. O bracelete dele. O capacete também ficou incrível. E o rosto, né, está bem bonito, a expressão facial dele. Ele brabo aqui, possesso. Vai quebrar os Vingadores na porrada. Cara, animal. Bem robusta. Mais uma peça que a Minicor mandou super bem. Brindando aí os colecionadores nesse set do Avengers Endgame. Surpreendeu bastante, cara. Muito legal, recomendo. Detalhe aqui da lança. A pintura ficou muito boa. Detalhe aqui do rosto. Outra coisa que impressiona é a quantidade de detalhes da armadura dele. Cara, olha isso. Desde a bota, a textura da calça, da saia. Cara, olha isso. Detalhe. Cara, incrível. Detalhe também da espada. Tem umas coisas aqui que são minúsculas. detalhe aqui para o peitoral dele. O ombro. Cara, fantástico. O que dizer dessa figura? Demais, demais, demais. Capacete também ficou incrível. Ficou muito bacana. Confesso que eu me surpreendi um pouco porque eu imaginei que ela fosse bem pesada, mas na verdade a figura é bem leve. E assim, está super detalhada. Gostei pra caramba. Cara, olha o nível aqui da calça dele por dentro. A dobradura. As marquinhas, as dobras. Fantástico, cara. E a pose também está demais. Ele se preparando para o ataque. Demais, demais mesmo. Tá aí, galera. Esse foi o nosso review do Thanos Avengers Endgame da Minicor. Uma figura sensacional para brilhantar o nosso set dos Vingadores. E eu já coloquei aqui do lado do Homem de Ferro, do Capitão América e do Toy. Ficou simplesmente maravilhoso. O que vocês acharam dessa figura? Vai para a coleção de vocês? Não vai? Já deixem aí nos comentários quais foram as impressões de vocês. Eu não preciso falar, cara. Eu gostei muito da concepção, desde a bota, os detalhes da roupa, as texturas. Cara, ficou animal. E fora a pose do Thanos, imponente, partindo para cima, segurando a lança dele. Cara, a pintura ficou muito legal. A armadura ficou incrível. E a Minicor é uma excelente pedida. Tem um ótimo custo-benefício para você que quer ter uma coleção dos Vingadores. Super recomendado. E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like de vocês. Quem não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Obrigado pela audiência de sempre e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos e valeu!